Ela é de maior investimento também do Governo do Estado de São Paulo, que eu quero agradecer muito ao Governador Tarciso, ao Secretário Gilberto Kassab pela atenção, respeito que tem dado a Ribeirão Pires. E essa é uma das grandes obras de mobilidade de Ribeirão. Há várias gerações de gestores públicos que pensou em realizar isso e chega agora para fazer essa história virar realidade. Já são mais de 40 mil veículos hoje. Os horários de rush de Ribeirão são dois pequenos acessos que fazem o centro alto com o centro baixo, Ponte Seca e a Vila Ema. Isso dá um escoamento, leva a desenvolvimento, cria a mobilidade por bicicleta, porque tem ciclofaixa e também a pé. O PDS também está contemplado no projeto do viaduto. Então é desenvolvimento puro para os dois lados da cidade. Então o centro alto ganha, eu acho que, muito mais até que o centro baixo, porque as interligações ficam, assim, extremamente fáceis e uma estética muito moderna. Um viaduto estalhado traz uma estética para a cidade também, que agrega muito nesse projeto turístico de Ribeirão. Obrigado. Obrigado.